O Roger, ele diz o seguinte, Roger, boa noite, tudo bom? Ele diz, acredito que as redes sociais e internet deveriam estar integradas ao projeto político-pedagógico da rede básica de educação. Afinal, essa nova tecnologia compõe nossa cidadania em nossa era. Isso faz sentido para vocês? Eu diria até uma coisinha a mais, né? Talvez pensando em algum tipo de... Uma maneira de tablets ultra baratos chegarem a populações que não têm acesso à internet, metade da população brasileira, por exemplo. Algo nesse sentido, talvez seria? Totalmente de acordo com essa afirmação do Roger. Sim, existem alguns programas de tablets em escolas. Eu acho que é do governo... Bom, até onde eu sei, era do governo federal, enfim. Pelo próprio, a pesquisa do TIC e educação, do NIC.br, eles fizeram esse levantamento, né? Das escolas que tinham esses equipamentos e tentaram cruzar isso com a questão do desempenho dos alunos. Mas é isso. A escola tem que ser o lugar do letramento digital. Porque... Senão, a gente não vai ter letramento digital. A gente vai ter um monte de gente só acessando rede social e olhando foto, curtindo foto, mas não sabendo... Você vai ler os comentários dessas postagens? É tão complicado, porque nem articular a frase a pessoa consegue. O Twitter também deveria ter um cão... Um negócio, assim, que se a frase não tem sujeito, não tem verbo, ele não posta. Porque tem gente que posta umas coisas sem pé nem cabeça, né? A começar pelos filhos do presidente, que nem conjugar o verbo direito conseguem, né? Mas é muito complicado a gente estar ali indo para um cenário em que as pessoas não conseguem se expressar, não sabem se expressar. Se não for através de uma foto, de uma imagem, de uma frase de 140 caracteres. E todo texto é uma ofensa, né? O texto escrito virou ofensa. Nossa, eu tenho uma saudade do textão. Eu consegui ter saudade do textão, porque o Facebook era a época do textão, né? Só que o Facebook morreu. Agora é TikTok, Instagram já está morrendo também TikTok. Ou seja, você tem que fazer... Nem texto mais tem, você tem que dançar, você tem que... Gente, eu vejo, assim, a forma como os profissionais, profissionais liberais, psicólogos, advogados, estão se manifestando, assim, usando essas redes. Nossa, é constrangedor. Saudades, textão, viu? Porque não vai dar um ano, eu vou estar no TikTok lá. Foucault, Deleuze. Ah, eu ajudo, cara. Você faz assim, você pode explicar assim, né, cara? Aqui, ó, poder disciplinar. Aí surge... Obrigada, fazia. Obrigada. 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 Obrigada.